Agora, o bom mesmo é se por um milagre, por exemplo, ele aparecesse aqui, ao vivo, mas e não é que os milagres acontecem? Foi falar no burro e apontou as orelhas! Cheiro, estamos falando tanto em panela velha e disco novo, aí, cheiro, para saber que tu está de disco novo e de panela velha, então, olha a carga que ela está, que ele tem o sucesso. Então, vamos lá! Estou de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa, os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa, ela é madura e já tem mais de trinta anos, mas para mim o que importa é a pessoa, não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Menina nova é muito boa, mas mete medo, não tem segredo, eu vivo e falando à toa, eu só confio em mulher com mais de trinta, sendo distinta a gente erra, ela perdoa. Vale o capricho, pode ser de qualquer raça, se é africana, italiana ou alemoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. A nossa vida começa aos quarenta anos, nasce nos planos do futuro da pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casada às vezes enjoa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque ao contrário o problema se amontou. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Estou resolvido, estou resolvido, vou contrário a meus parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Bom, Morazinho, eu sei que tu está com compromisso lá por Rio Grande, Lançar de Ano, Crianova na Praça, então a gente não te prende mais de velho. Todo velho, um abraço. Pode alçar a perna. Felicidades para ti. Obrigado, Morazinho.